E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um videozinho aqui para o nosso canal. E no videozinho de hoje, vamos fazer uma comidinha gostosinha aqui, tá bom? Não vai ser aquele vídeo de comida boa, boa, de rico não, tá? Como vocês queriam ver o vídeo de cozinhando, tá bom? Fazer o vídeo aqui, eu fazendo as minhas comidas malucas. Então aproveita, corre, se inscreve, ativa o sininho de notificações pra você não perder nada por aqui toda vez que eu postar, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho, e bora comigo pro vídeo. Gente, aqui tá fazendo um calor que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá fazendo um calor aqui que vocês não têm nem noção, mas tá um calor. E eu vou mostrar pra vocês aí agora meu jogo de panela novo que eu comprei. Vou mostrar só uma panela, né, gente? Porque o restante tá guardado. Mas eu vou utilizar ela pra fazer o meu almoço de hoje, vou estrear ela aqui com vocês aqui no canal, tá? Pra fazer o nosso macarrãozinho delicioso, porque tá divino. Hoje eu cismei de fazer macarrão e eu vou fazer macarrão hoje, tá? Então eu vou botar tudo pra vocês verem aí, né? Eu estou narrando o vídeo porque meu vídeo ficou mudo e não sei o que aconteceu. Então eu tô narrando o vídeo pra vocês, tá? Pra não perder o vídeo e vocês não ficarem sem vídeo aí no canal também, né, gente? Porque tem muita gente reclamando que eu tô demorando pra gravar, né? E quando eu gravo, o vídeo fica mudo, né? Então vamos lá, vamos pra nossa artimanha aqui. Bom, agora vamos acender o fogo aqui pra colocar a nossa panelite nova pra fazer o nosso macarrãozinho. Sou apaixonada por macarrão, gente. Se eu pudesse comer macarrão, eu comia todo santo dia. Mas muito bom. Fazer uma comidinha que as crianças gostam, que todo mundo adora. Poderia fazer com salsicha? Poderia. Mas eu cismei de fazer com sardinha. A sardinha e o zoião. Agora é só esperar a água do macarrão ferver pra poder colocar o nosso macarrão lá. E eu estou aqui com o meu look de gatinha, com minha roupa de dormir ainda. Não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. E eu não tirei minha roupa de dormir ainda. O máximo que eu fiz foi acordar tarde e não tirei a roupa de dormir. Só adiantei o almoço, né? Porque ontem a Lady foi encher o tanque e chegou tarde, né? Então, vambora pro vídeo. Vambora fazer essa comida, moleque. Vambora fazer essa comida, moleque. Vambora fazer essa comida, né? Música Vambora fazerem tanto reboodorar a комнаia. Vambora Wetá. Música O nosso tempero do nosso macarrão Gente, já soquei o alho na panela Agora vou botar o óleo aí Pra fazer o nosso temperinho Deixar o alho dourar Ficar bem douradinho, bem temperadinho Porque eu gosto muito disso Vou Pegar aqui o extrato de tomate Olha o extrato de tomate, gente Água pura, dá nem cor Dá nem cor isso Mas graças a Deus, temos Vou botar esse colorau também no meio Pra dar uma ajuda, pra ficar um vermelho bem Vermelhão, que eu gosto de Bem vermelhão, botar uma cebola também Picada também, aí também Nosso molinho, né Pra ficar tudo No esquema Botei esse extrato de tomate aí Já tava água pura, botei mais água, ficou mais ainda Agora vou botar duas colherzinhas Dessa, desse colorau Esse colorau é muito bom, gente, essa é lá o que da roça Depois eu mando o nome pra vocês Muito bom, o cheiro tá ótimo O cheiro tá subindo aqui, misericórdia Vamos botar o sal, que não pode faltar sal Não esqueça do sal, hein, gente Aqui em casa eu boto sempre um pouquinho sal Não boto muito sal na comida não Até porque faz mal também, né Agora vamos botar o nosso estemperinho Que eu comprei Também Pra botar também Estemperinho Gente, esses temperos Dão uma diferença na comida Que eu agora não vou Não vou querer outra vida mais Eu não vou querer outra vida Não vou querer outra coisa mais Só por Deus Agora vamos botar a principal, né Que é a sardinha Macarrão com sardinha Os crianças que deram ideia hoje De fazer macarrão com sardinha Né, e macarrão também é mais fácil Mais prático Mais rápido Né, não demora tanto Botou na água Cozinhou Lavou Temperou Já tá pronto Já dá pra encher o bucho Né, então vambora Botando aos pouquinhos aí O macarrão E mexendo Pra ele incorporar No nosso molho Que a gente botou Aí fez direitinho Vamos botando aos poucos E rolando pra lá e pra cá Né Vai ter uma hora Que eu vou fazer igual a minha mãe Pegar as alças da panela Segurar e jogar pra cima Viu É assim que minha mãe fazia Pra poder ajudar também Misturar As coisas também É desse jeito É desse modelo, ó Desse jeito que minha mãe Fazia a comida lá em casa Aí eu aprendi isso com ela Eu perguntava pra ela Por que será que ela tá segurando a panela? Pra ajudar a misturar Só por Deus E a nossa comida tá aí, ó No máximo Não posso esquecer do zoião, gente O zoião também Mas já tem sardinha, Lady Vai botar ovo? Não, bota na sua casa Aqui eu boto Brincadeiras à parte Também Bota também, gente É só botar tudo que nós temos Que é fé E vai na fé E deixa na mão de Deus e vai É só cantar Segura Na mão de Deus Segura Agora é temperar o nosso feijão aí Que eu cozinhei Fresquinho Que é uma maravilha, gente Você comeu um feijão temperadinho Fresquinho Nosso Deus Não precisei fazer mais nada Tem carne pra fazer, gente Mas só o macarrão com a sardinha Já tá de bom tamanho Agora é hora de provar, né A pior hora é agora Provar A pior hora é agora Provar Vamos ver se essa cozinheira Passou no teste Se ela já pode casar Se ela já pode arrumar um casamento O que vocês estão achando De eu estar narrando esse vídeo, gente? Porque O que eu tava falando no vídeo Tinha nada a ver Agora eu narrando Deve estar engraçado, né? Agora é hora de provar A vizinha aqui ligou o som agora Pra poder escutar funk Uma hora dessa E eu narrando meu vídeo aqui fora É E a comida tá boa A comida tá ótima Ficou muito bom Não vai sobrar nem pro cachorro Porque não vai dar tempo É aí Provando o zoião também Que o zoião também Tem que provar, né? O zoião não pode deixar o zoião de fora Mas muito bom Muito bom mesmo Ótimo Aqui nós temos que bancar a francesa Bancar a muçulmana Tem que comer, né? Na simplicidade Aqui na frente das câmeras Porque por detrás das câmeras A gente pode comer até na panela Ninguém vai tá vendo, né? Mas ficou ótimo, gente Ficou ótimo esse macarrão Tá muito bom Acredito que não vai sobrar pra janta Porque aqui em casa Macarrão desse que é uma maravilha Fica melhor do que esco De verdade Bom, gente Agora eu vou tomar um banho Essa foi a nossa comida de hoje Agora eu vou Tirar essa roupa de dormir E vou tomar um banho Pra poder tirar o calor Porque tá brabo E nós vamos Almoçar direito Eu vou almoçar direito Então é isso Deixa o like de vocês Não esquece De deixar os comentários De vocês também Tá bom Não esquece De deixar o like de vocês Nesse vídeo Pra ajudar a moranguete aqui Comentem bastante O que vocês acharam Dessa comida de hoje Uma comidinha simples Mas foi feita de coração Com amor Com carinho E com muita alegria Porque eu adoro cozinhar Tendo as coisas É bom demais A gente cozinhar com amor Como minha mãe dizia A comida só presta A gente fizer ela com amor E com carinho Que ela sai boa É isso, gente Vou tomar um banho agora Tirar essa roupa de dormir Porque eu tô suando Tô colando Tô me desmanchando já Aqui no suor Um beijo pra vocês Aguardo vocês Nos próximos vídeos E um beijo pra todos E fui